E aí, rapaziada, beleza? Tranquilidade com vocês? Espero que sim. Estava bem no canal do S-Race, né? Que tinha muita gente comentando em vários vídeos. Até com razão, em alguns casos. Dizendo que o motoqueiro, ele nunca tem... Ele acha que tá sempre certo e tudo mais. Só os carros não ligam seta. Mano, de boa. A gente pode ligar seta, pode fazer o que for. A gente vai continuar errado, cara. Tá ligado? Vai sempre aparecer alguém pra dizer que a gente tá errado. Mesmo... Mesmo achando pra gente fazer a coisa certa. Então, assim... É brabo, né, cara? O olhar meu já se levantou um tempo atrás. Aí, fez o B.O., caramba! Ele tava correto. Mas, até então, filhão. O cara do carro diz que ele tava errado, errado, errado. Todo mundo passou perto. Diz que o maluco tava errado. Ainda bem que ele filmou. Porque, senão... Ia dar B.O. pra ele. Ah, mas vocês andam no corredor. Vocês andam na contramão. É, mano. Isso aqui não é carro, tá ligado? Isso aqui é moto. Olha ali, ó. Olha o trânsito que tá. Aí, vocês querem que eu faça o quê? Que eu fico aqui. É isso? Vou ficar aqui, ó. Trava. Olha só. Olha o que vai acontecer. Aí, vocês querem que eu fique aqui, ó. A tarde de todos os carros. É isso? Olha lá. Olha lá. É isso aqui que vocês querem que eu faça. Olha o trânsito lá na frente. Não dá, mano. Entendeu? Aí. O motoqueiro é errado. Aí o motoqueiro vai ser errado. Até deixei a moto morrer. Dei uma cenourada. Ah, você tá na contramão. É, mano. É na contramão. Não tem faixa de motociclista. Tá ligado? É isso aí. Ah, o trânsito tá andando. Dá pra andar atrás do carro. Dá pra andar atrás do carro. Olha aqui o motoqueiro. Tá na contramão. Mas o trânsito lá tá parado, ó. E como é que ele vai passar na outra faixa? Ó, parou. E aí? Quer que eu faça o quê aqui? Que eu fique atrás dos carros. Não dá, mano. Aí tem gente. Vai vir falar. Vai vir reclamar. Tá ligado? Mas não tem o que fazer. Tá entendendo? Não tem, mano. Não tem. Não adianta. Quando o trânsito para, não tem pra onde correr. Dá paradinha aqui. Eu vi se encontra a mola do... do filtro. Aí, continuando no assunto. Não tem muito pra onde a gente correr, entendeu? A gente vai dar sempre o tipo que errado, vai? Vamos dizer assim. Não tem pista, mano. Aí só falta alguém vir aqui no comentário agora e botar assim. Não, mas se você andar atrás dos carros, aí você tá certo. Aham. Quando tu pedir aquela pizza, aquele lanche no finalzão de semana. O motor vai demorar três horas pra chegar na tua casa, tu vai surtar, não vai? Então. É isso aí, ó. Aí. Vou ficar aqui nesse trânsitozinho aí. Não vou, mano. Não vou. Vou abaixar a misera e vou sair, pô. Ah lá. Trânsito parou. Vou ficar aqui atrás. Não vou, mano. Aí a gente vai passar, tá ligado? Tá entendendo? É assim que é, Play. Não tem condição de... De ficar aí agarrado no trânsito não, pô. Tem que botar a moto pra andar. Tá entendendo? Aí a gente vai falar pra mim, ah, o limite da via... Caralho, meu guidom, tremendo pra caramba. O limite da via é 90. Dá pra você ir devagar porque não tem trânsito. Aí, 70. Aí eu ando aqui, né, ó. Cortei errado. É, tem alguma coisa de errada no meu guidom. Se liga só. Vou acelerar. Ó. Agora não tremeu tanto, não. Mas o videozinho que eu queria fazer, eu já fiz pra vocês, entendeu? Que é sobre isso. Tem até um vídeo meu aí que o pessoal critica aí. Que o maluco quase me pegou. Aí falou, ah, mas tu tava na contra mão, mano. Isso aqui é moto. Isso aqui é moto. Não dá pra me ficar aqui atrás, tá ligado? Eu tenho que pelo menos sair. E aí, ó, o tamanho do trânsito. Aqui, eu passo aqui aonde? Eu não passo. Tem que vir pra cá. E aí vai, ah, tá na contra mão. Eu tô na contra mão, pô. Não tem como andar. Mas passar como? Quer dar uma de... De... Ah, você tá errado e o outro tá certo. Sim, eu tô errado, mas eu vou passar aqui como? Fala aqui. Aqui, como é que eu vou passar aqui? Aí, ó. Um abriu passagem. Beleza. Ó, o segundo abriu. Vamos ver se o busão vai dar passagem. Vamos ver, ó. Aqui. Não dá passagem, tá vendo? Ó. Aí tu quer que faça aqui, né, ó. Em ponto de morrer a roda dele aqui do meu lado, ó. Não dá, mano. Tem que vir pro lado e, ó. Aqui a gente vai embora. Vai no sapatinho, tem curva. Prestar atenção devagar. Não precisa sair acelerando que nem um loucão. Não vai passar aqui a 100 por hora. Tá ligado? Era só isso que eu queria passar pra vocês, família. Ó. Vai, filhão. Valeu. Isso aí, gentileza que era gentileza. Mas pra andar na nossa mão, não dá. Ah, você tá tentando justificar alguma coisa. Não, eu não tô. Só tô querendo te mostrar que não dá pra andar na mão. Entendeu? Na sua própria mão de moto, você não anda. Dá pra andar com tacinha, tá com espaço, ó. Mas, ó lá, ó o tanto de pista que tem lá. Aí eu vou pra cá. Pra passar. Aí já não dá. Eu sou obrigado a voltar. Pra não ficar fazendo esse jogo de vai pra lá, vem pra cá. Vai pra lá, vem pra cá. Eu prefiro manter aqui, ó. Vou aqui no sapatinho, ó. E vou passando, entendeu? Tranquilo, sem estresse. Essa parada. Beleza, família? É isso aí. Eu tinha mais que passar pra poder passar pra vocês mesmo. Eu vejo muita gente dizendo aí que o motoqueiro tá sempre errado, que eu não sei o quê, pra lá ver com duro. Tá mesmo. Realmente tá. Mas tem situações aí. Eu é o amigo que fecha aqui na frente. Tem situações que não dá, família, ó. Vou me arriscar passar do lado do caminhão, ó. Mas ainda deu de boa. E agora o que que não dá mais? Contra a mão. Liga a setinha, contra a mão e tenta levar devagarinho, pô. Não tem pra onde correr. Entendeu? Aí. Tem que encontrar essas paradas aqui ainda. Ó, podia ir pro canto da rua. Não vai. Aí quando perde o retrovisor, reclama. Outra coisa. O motoqueiro que quebra o retrovisor, tá errado. Não tá certo. Mas o amigo não podia chegar o carrinho dele pro canto. Fala pra mim. Podia, mano. Podia chegar o carrinho dele pro canto. Não custa. Mas de boa. Pelo menos comigo, eu sou bem tranquilo em relação a isso. Agora, tem uns motocas aí que não perdoam, né, filhão? Aí, ó. Tem uns motocas que não perdoam. Mano, tu tiver muito colado com ele, ele dá logo um socão logo e quebra teu retrovisor. Mete o pé no retrovisor. Tá errado. Na minha opinião, tá errado. Mas o carro podia chegar um pouco pro canto? Podia também, mano. Mas ninguém chega. Ninguém pensa no motocas, não, filhão. Sabe o que é ninguém? É ninguém. É raro são as pessoas que prestam atenção no motoqueiro. É raro o pessoal que presta atenção no motoqueiro. Coroa nem viu o nome dele, é Cláudio. E é isso aí, é mais um bate-papo mesmo, entendeu? Ué, vai entrar na frente do que da moto? Caralho, vê se pode. É, mano, não vou te falar não. O negócio não tá fácil pra ninguém. Tá errado? Tá errado. Tem que meter o pau. Mete-lhe o pau, se vocês quiserem. Tá errado mesmo, aí acabou o assunto. Agora, esse papo de corredor dos caramba quatro, é mó hipocrisia, mano. Sabe por quê? Entre aspas, vai. Vou colocar aqui entre aspas. Por que eu acho que é hipocrisia? Pelo simples fato de quando você pede um lanche e ele atrasa, tu reclama. Se o motoca chegar na tua casa e falar Ah, eu fiquei atrasa de todos os carros. Tu bairro já chateadão. Vai pegar teu lanche gelado, vai reclamar com o restaurante. Tá ligado? Então, assim. Essa parada de andar no corredor, eu acho hipocrisia, tá ligado? Agora, quebrar retrovisor dos outros. Arrumar treta no trânsito. Tem um menor aí até que tomou um tiro nas costas, eu acho aí, sei lá. É um bagulho muito banal. Tu se arrisca aí em vão, tá ligado? Essa aí é a minha opinião. Tipo, aqui na frente tem um viaduto. Eu vou subir ele. Às vezes, eu vou cortando os carros lá no viaduto. É errado? É claro que é errado. Precisa disso? Não precisa disso, mano. Só que, tem pressa. Motoqueiro tem pressa. Motoca que não tem pressa, não tá rodeadinho em cima da moto. É raro encontrar um que você é impressa. Tá ligado? Assim, às vezes eu passo ele aqui, normalmente. Eu não tô afim de cortar, tô num dia mais tranquilão. Então, eu mantenho aqui atrás dos carros, tipo, ó. O fluxo tá fluindo, ó. O trânsito tá fluindo. Então, pra gente, eu vou sair que nem um doido cortando ele. Não vou, vou ficar aqui. Mas tem dia que tá tudo paradão. Tem dia que tá mais ou menos lento. Ó, parou. Aí tu quer que eu fique aqui atrás? Não vou ficar aqui atrás, mano. Não vou. E não sou eu, não. É todo mundo. A maioria. Só fica atrás daquele que, sei lá, tem receio, medo. Não sei. Ou é muito correto. Que existem também pessoas desse modo. Que são extremamente corretas. A gente não tem nada contra, não. O certo são elas. Entendeu? Tipo, esse sinal aqui rola roubo direto aqui. Fica uma viatura aqui atrás. Hoje não tá. Eu não fico parado nesse sinal, mano. Não adianta. Eu não fico. Tô errado. Tô errado. Ah, mas você tá errado. E você admite que tá errado. É exatamente isso aí. Eu tô errado. Tô dizendo que tô errado. E não vou mudar. Esse sinal aqui, ninguém confia nele. Eu sou nascido e criado aqui. O bairro não é tão perigoso. Mas eu também não vou confiar nele. Não vou deixar desse exato momento. Vou dar essa parada aí. Pra quem não sabe, eu ainda tô sem microfone. Pra quem não sabe, eu tô sem microfone. Eu comprei essa câmera aqui, SJ4000, lá no DudaCell, né? Veio o microfone, porém a case não veio furada. E eu não tenho outra case. Ou seja, eu estou usando a câmera sem o microfone. Então não adianta. Quando eu pegar uma velocidadezinha, sei lá, acima de 90, de 100, vai fazer barulho. O máximo que eu posso fazer é editar no áudio lá esse barulho, entendeu? Mas ele vai fazer. Não tem pra onde correr, não. Mas é isso, família. Entendeu? Tipo, aqui é a mesma coisa, ó. Esse trânsito aqui é horrível. Já já essa reta aqui vai parar, vocês vão ver. Aí quando parar, se eu ficar aqui nesse trânsito, esse sinal aqui ele é... Eu não sei se ele é quebrado. Ele não é quebrado, porque ele funciona. Mas ele demora muito pra abrir. Muito mesmo. Tá ligado? Então, tipo... Tipo assim, ele demora uns 5 minutos pra abrir. Ó, ele abriu já. Já fechou, ó lá. Viu? Vai parar o trânsito todinha ali de novo. Aí eu te pergunto, fica atrás dos carros ou passa? Passa, né, amigo? Passa. Se tiver viatura, eu passo. Eu não passo. Se tiver... Aí tu já viu, né? A viatura fica ali naquela esquina ali, tá ligado? É mais ou menos isso, entendeu? Não dá não. Quando dá pra andar certo, a gente anda certo. Quando é pra andar errado, a gente acaba andando errado. Não tem pra onde correr, família. Tá? E é isso aí. Acabei de vir de um trampinho. E agora eu vou dar um pulo aqui pra cortar as ruas. Cortar o cabelo aqui. Tá na hora. Valeu! É, família. Olha o que você tem que se aguentar ainda, se liga. Acabei de cortar o cabelo. Tô metendo o pé. Rafa, Samuca. E agora vai sair todo mundo no vídeo. Tamo junto, irmãozão. Um abraço. Obrigadão. Valeu, Samuca. Um abraço. Valeu. Valeu. Vai sair no vídeo também. Um abraço. Tamo junto. Abraço. Tamo junto. É família, vamos que vamos Mesma pegada, e aí? Contra mão, tá vendo? Pessoalzinho que fica falando aí Ah, não precisa andar na contramão? Se quisesse que eu ficasse atrás do trânsito, vai demorar pra caramba Eu sei, eu sei que não tá certo, tá bom Mas é a alternativa que existe, não adianta Não tem pra onde correr isso Beleza? Tá parado Tá parado E é isso família Voltando o vídeo aqui agora Tive que dar uma parada ali Aí, ó Tive que dar uma parada ali 24 horas E exatamente aqui, cara Foi onde eu recebi umas criticazinhas no vídeo Dizendo que eu tava na contramão, tá vendo? Tipo, duas faixas retas não é pra você ultrapassar Tá correto Eu não quis dizer que eu tava certo, entendeu? Mas aqui, ó Tá andando hoje Mas da vez que aconteceu, tava parada O cara saiu daqui E cortou, tá ligado? Então, tipo, dá pra andar de boa Então, manda tranquilo Agora, quando não tem como família O negócio é Radazinho Pardalzinho maneiro 32 Aí é isso, mano Quando não tem como A gente tem que andar na contramão Vamos Está sempre errado Não adianta Quem é motoca Tenta andar no sapatinho Tenta fazer a parada o mais certo possível Porque a gente realmente vai ser o errado Então Essa parada aí Tenta andar no sapatinho